Salve, salve rapaziada, Tavares 160 na área, começando mais um vídeozão aqui pra vocês. Antes de começar esse vídeo, queria falar pra vocês que começou a rifinha da Start Mais Zero aí do Brasil. Ela tá montada. Primeiro link da descrição do vídeo, mano. Frente da Titan 160, pisca dos novos da CB Twister, farol de LED, retrovisor de BMW, GVS, lente conversa, que é o melhor, mano. Protetor, mata cachorro cromado, a chapa do escapamento ali inox, polido. Aqui, ó, já tá a chave reserva, manual, documento, só esperando você. Bagageiro churrasqueiro, dá uma atenção nessa traseira, ó. Pisca alerta, já vai com pisca alerta também. Protetor de corrente aí da Titan 160, olha essa relação, mano. Olha essa folha, brilhando, mano. Essa daqui tá bem nova. Também vai com o painel aí da Titan 160. A moto tem apenas 10 mil km rodado, mano. Tá muito nova, de verdade. Primeiro link da descrição do vídeo é a rifinha dela. Já corre lá e garante seu número pra você não ficar de fora. Lembrando aí que qualquer pessoa do Brasil pode estar participando. Se o ganhador escolher a moto, vai receber aonde mora sem pagar nada a mais. Por isso, eu que vou entregar. E se não quiser a moto, tem a opção de escolher o dinheiro, que é 8 mil reais. Direto na conta, no Pix. Ganhou, já recebe no Pix na conta, na hora. Então, já garante lá seu número. Primeiro link da descrição do vídeo. Startona aí, ó. Zero. Demorou. Aí, rapaziada. Se liga. Pegamos a tua Estona do parceiro aqui, ó. Oito... Duzentos e oitenta e sete km rodada apenas. E aí... Mano, painel blackout. Vou falar um pouquinho mais da moto aí pra vocês em cima dela, mano. Andando. É mais pra você sentir a moto andando, tá ligado? Eu tava pensando em pegar uma dessa daqui, mas... Mano, eu não tô muito na confiança, entendeu? A moto é bonita, tá em essa cor azul agora. Mas se eu fosse pegar, não ia dar pra pegar azul, mano. Sabe por quê? Porque a azul é a única que não tem ABS. Ela é só combinado. E, mano... ABS, você tira o fusível, já era. Você consegue dar um grau. Já combinado, não. Você tem que descombinar o freio, mano. E aí, descombinou, já era, entendeu? Já o ABS, não. Tira o fusível igual a XRE. Se quiser colocar o ABS de novo, joga o fusível lá. Já era. Dá até pra fazer um botãozinho pra pôr ali no guidão. Pra quando você quiser pegar e desativar o ABS, você desativa. Vou só ligar a moto aqui pra vocês verem. Mano, ele falou que ela tem um barulhinho diferente realmente. Tipo um azul, viu? Tipo o Tiger, tá ligado? Se liga, ó. Vamos ver se vocês conseguem ouvir. Ó. Faz um aço, viu? Da hora, né? Gostei dessa moto assim, mano. Já andei na outra que ele tinha. Aí, mano, ele trocou. Tipo, pegou um... Mandou a 2019, era 2020 dele. Pegou essa 2021, mano. Essa daqui já é modelo 2021. Bom, vamos dar uma volta aí. As rodas dela é pé de galinha. Essa não é uma ABS, igual eu falei pra vocês. É combinada. É, rapaziada. Tem esses dois modelos aqui também, ó. Vermelha com roda vermelha. Bonita também, mano. Essa daqui tem ABS. E essa daqui também, ó. Pretona com laranja com roda laranja. As duas tem ABS, mano. Só aquela lá que não tem. Marcha, né? Tamo aqui, ó. Em frente à Honda, mano. Porque ele é vendedor da Honda, tá ligado? Igual eu falei, mano. Ele pegou... Acho que ele tinha uma 2019. Cheguei a andar. Mas não lembro se era 2019 ou se era 2020 a outra dele. E não é só 2021, filho. Esse daqui é 2021. Mano, a moto é forte, é gostosa, hein? Puta merda. Sabe qual que seria o legal pra pegar ela? Tipo assim. Como eu tenho a Hornet e quero aprender a grau na Hornet, ela seria a moto certa. Se eu aprendesse um grau nessa, que ela tem freio a disco atrás, na Hornet talvez ficasse mais fácil, entendeu? E o estilo de sentar em cima dela também é diferente. É parecido com o da Hornet. Que o da CG já é mais confortável, tipo, o guidão é mais alto. Já dessa não, é. No estilo naked mesmo, tá ligado? Mano, a moto é forte. Tem nem o que falar. Essa moto é... Mano, gostei. Primeira impressão, assim, gostei. O que que é isso aqui, mano? Pra meter o carrão aqui, ó. Quebrou. Deu ruim. E essa cor aqui, eu vou falar pra vocês, eu acho a mais bonita. O azulzão. Porém, porém. É a única que não tem ABS, mano. A mais... A cor mais bonita, os caras não colocam ABS, mano. Dá pra acreditar num bagulho desse? A cor mais top... Os caras não pôs ABS, colocou só combinado. Aqui tem ABS, a vermelha. Com roda vermelha. Vermelha com roda vermelha. E tem uma preta com laranja, com roda laranja, mano. Essas tem ABS. E tem uma cinza, eu acho. É prata, prata. Proto é cinza, mano. Roda vermelha também. E também é ABS. É a única que não tem ABS é essa. É a mais top, a cor mais da hora. Os caras não colocam ABS. E pra mim isso é um problema, entendeu? Tem gente que nem vai ligar pra isso. Mas pra mim é um problema. O freio dela é muito bom, mano. Muito top. Não dá nem pra arriscar um grau, porque... Sabe, né? Pode dar ruim. Vou dar uma esticadinha nela ali. Mano, da hora, velho. Eu gosto de testar as motos. Saber qual moto que eu vou pegar. E os caras fortalecem. Até forte, hein? Caraca, deu uma esticadinha ali. Ela já subiu o giro rapidinho. Eu nem vou vacilar, porque a moto do mano não tem seguro. Nossa, e não faz barulho nenhum a moto. Moto boa. Não sei o consumo dela. Também não sei a potência real. Sei que ela é 250 cilindrada. Vai que a bicha puxa, ela puxa, mano. E é leve, hein? A moto é muito leve, mano. Eu vou só até ali na frente e já vou voltar. Porque eu, na verdade, já tô até longe. E olha o tempão como que tá lá na frente. Tempo ruim. Ali na frente eu já vou virar, mano. Já vou voltar. Eu gosto de testar, mas não gosto de vacilar, entendeu? Postar aqui, ó. Farol fechar, fio. Eu meto um marcha pra cá, ó. Poucas. Mano, mas gostei da moto, viu? Ela não... Mano, ela tem as setas de LED, mas você acredita que ela não tem farol de LED, mano? Parece até piada. Mas ela não tem farol de LED. Tem seta de LED, mas não tem farol de LED. Pior vacilo que os caras deu. Dá pra pôr o eliminador, que eu já vi que tem. A pedaleira dela é bem recuadinha. Vou dar a volta aqui. Vou meter marcha. Vou voltar. Não deu o freio. Falando, mano. Esse freio segura muito. Bom demais. Punhozinho completinho. Tem que cortar corrente, só não tem pisca-alerta, né? Tem até, como se chama? O lampejador de farol, né? Que você dá aquele passo pro cara passar. Vou pro cara esperar. Como eu já tinha andado nessa moto, pra mim não é muita novidade. Continua forte. Não gosto de ficar moscando. Meto marcha mesmo. Não tô nem aí. Não tô nem aí. Olha as ideias. Mas eu meto marcha que a moto não é minha, né, mano? Não gosto de ficar moscando nos farol. Top, top, top a moto. Como eu disse pra vocês, já tinha andado numa. Ficaram 2009, 2020 do mesmo cara. A moto continua forte. Continua forte. Continua da hora. Ah, mudou mais a cor, né, mano? Mudou as cores. A Honda faz muito isso. Chega e só muda a cor. Mudou um pouquinho o barulho, né? Do motor. Mas assim, creio eu que não devia ter aumentado potência nenhuma, entendeu? Pode ser que tenha aumentado. Aumentado não. Mudado alguma coisinha dentro do motor ou outra. Entendeu? Mas creio eu que não seja aquela coisa não. Porque é impossível. Mudou mais cor mesmo. Cor. Colocou a besta em umas. Tirou a besta de outras. E aí ela faz assim, ó. Tipo uma subida ali, olha. Opa. Os caras jogam mesmo, sem dó. Custar lá agora, devolver a moto pra ele. Só pra perguntar pra ele quanto que é o preço. Mas eu acho que essa moto aqui é uns 20 mil reais, mano. Você acredita? Você teria coragem de comprar 20 mil reais? 21, vai. 21 pra outra versão lá que eu tô ligado. Teria coragem de pagar esse preço? Chamar no freio, ela vem. Então é isso, família. Já vou encostar ali. A Honda é logo ali na frente. Espero que vocês tenham gostado. E eu queria a opinião de vocês. Se eu deveria lançar uma Twister ou não. Ou é bobeira. Deixa aí nos comentários, fechou? Tamo junto. Gostou do vídeo? Deixa o like aí. Se inscreve no canal. E me segue no meu Instagram. Arroba Tavares 160. O brabo tem nome. Os cachorrinhos aqui. Eu acho que não vai dar bom não. E eu vou te deixar. Então, vai dar bom. E aí E aí E aí